Estou sofrendo bastante em minha vida Porque, minha querida, destruiu meu lar Esta mulher, por se ver enriquecida Abraçando a bebida, me deixou de me amar Um certo dia, encontrei ela no bar da avenida Tocando copos de bebida, e seu amante beijou Cheguei em casa, a porta tava fechada Mas que hora tão engraçada, eu me ponho a chorar Estou vivendo num recanto de amargura Já não tem mais a criatura Que foi minha vida e foi embora Sintei meu peito, um sentimento profundo Não tenho lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Sintei meu peito, um sentimento profundo Não tenho lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Não tenho lugar neste mundo 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 Que sirva pra mim ficar